Vou retomar o assunto do último vídeo. Tenho dois dados. Imaginem que estava a jogar monopólio. E quero calcular a probabilidade de sair um 7. Somando os resultados dos lançamentos dos dois dados, qual é a probabilidade de obter 7? Desenhei esta grelha que representa todos os resultados que posso obter com os dois dados. Na linha de cima, tenho os resultados do dado 1, D1. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. O mesmo acontece em relação ao dado 2, D2. Aqui de lado, temos todos os resultados possíveis. Cada um destes quadrados representa um resultado particular para ambos os dados. Por exemplo, este quadrado significa que saiu 6 no dado 1 e 6 no dado 2. Quanto é que dá a soma? 12, certo? E podemos fazer o mesmo para todos eles. Podemos somar os resultados do dado 1 com os do dado 2 e ver quanto dá. Aqui dá 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui será 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui dá, fazemos todos. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aqui é 4 mais 1, dá 5, 6, 7, 8, 9, 10... Já se começa a perceber um padrão interessante. Aqui dará 6, 7, 8, 9, 10, 11... E aqui dará 7, 8, 9, 10, 11, 12... Então, qual é a probabilidade de sair um 7? É só ver quantos quadrados têm 7. Deixem ver se consigo preencher os quadrados. Ficará engraçado. Onde estão os 7? Este, 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 este e este. Qual é a probabilidade de sair... Até ficou a girar. Qual é a probabilidade de sair 7? Numa das definições originais de probabilidade, dissemos... O número total de... Vou fazer aqui. Qual é o número total de resultados igualmente prováveis? Há 36 resultados possíveis e todos têm o mesmo grau de probabilidade. 36 resultados ao todo. Então, qual é a probabilidade de sair 7? Dos 36 resultados, quantos resultam na soma das fases para cima ser 7? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A probabilidade de sair 7 é igual a 6 sobre 36. Ou seja, 1 sexto. Esta grelha serve para calcular a probabilidade de sair qualquer número. Basta olhar para aqui para perceber que o número que tem maior probabilidade de sair é o 7. Basta olhar para o padrão. Cobre toda esta diagonal. A probabilidade de o resultado ser 6 é igual à de ser 8. A probabilidade de ser 9 é igual à de sair 5. E por aí adiante. Vamos fazer isto. 7 é o acontecimento mais provável. Vamos ficar a perceber um pouco melhor como funcionam os jogos de dados. Qual é a probabilidade de sair 8? 8, 8, 8, 8 e 8. Quantos 8 há? Vejamos. A partir do número total de resultados, a probabilidade de sair 8 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5 sobre 36. É uma probabilidade igual à de sair 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos escrever probabilidade de sair 6. Para a probabilidade de obter 6, vou usar o mesmo verde, só para percebermos que é igual. 6, 6, são os 6 todos. Dá jeito de saber isto. Assim, quando jogarem monopólio, saberão qual é a probabilidade de calharem no rocio. Onde teriam de... Aliás, sou capaz de fazer outro vídeo sobre valor esperado, custo esperado e isso. Tem a ver com a probabilidade de dinheiro. É muito útil quando estamos a jogar monopólio. E podemos continuar. Qual é a probabilidade de obter 5? 1, 2, 3, 4. 4 de 36 resultados possíveis são 5. A probabilidade de sair 5 é 4 sobre 36. E é igual a 1 sobre 9. E é exatamente a mesma probabilidade de sair 9. A probabilidade de sair 9 é 1 sobre 9. É interessante. Se costumam jogar aos dados ou monopólio, já têm uma noção diferente das diferentes probabilidades para saírem os diferentes lançamentos. Por isso é que acho que, em muitos jogos, o 7 tem um papel muito importante. Porque é o número com maior probabilidade de sair. Por exemplo, creio que a probabilidade de sair 7 é maior do que a probabilidade de sair 9 ou 5. Qual é a probabilidade de sair 9 ou 5? Isto significa ou. É igual à probabilidade de sair 5 mais a probabilidade de sair 9. É igual a 1 nono mais 1 nono. Ou seja, 2 nonos. Afinal, eu estava enganado. Vem? É por isso que é sempre bom fazer os cálculos. 1 sexto é menor do que 2 nonos. Esta é maior. Estava enganado. Mas podemos dizer que a probabilidade de sair 2 ou 11 é inferior à probabilidade de sair 7. Vamos calcular. Qual é a probabilidade de sair 2? 1, 2. Devia ter dito 3 ou 11 para que fosse simétrico. Não importa. A probabilidade de sair 2... Só há um acontecimento em que o resultado pode ser 2, certo? Isto é, 1 em 36. Temos 1, 36 avos de probabilidade de sair 2. No caso do 11, há uma probabilidade de 2 em 36. 2, 36 avos é... Não vou escrever assim mesmo. 2, 36. Isto é igual a 3 sobre 36. Ou seja, 1 sobre 12. A probabilidade de sair 2 ou 11 dá 1 sobre 12. A probabilidade de sair 7 é o dobro da probabilidade de sair 2 ou 11. É interessante. Às vezes é bom saber como isto acontece. É sempre interessante analisar resultados com dados, porque eles aparecem com muita frequência. Embora esta talvez seja a forma mais clara de fazer isto, este é outro método que use. Se não tiver uma grelha à minha frente. Imaginem que quer calcular a probabilidade de sair... Sei lá. Qual é a probabilidade de sair 1, 5? É a probabilidade de... Vejamos. Imaginemos que isto é o dado 1, D1. Este processo é equivalente à grelha, mas é bom conhecer várias formas de fazer isto. Como posso obter 5? Se sair 1 no dado 1, preciso de ter 2... Perdão. 4 no dado 2. Se sair 2, preciso de um 3. Se sair 3, preciso do 2. Se sair 4, preciso de um 1. E se sair 5? Não. Estas são as únicas opções. Podemos dizer qual é a probabilidade de sair... Temos de calcular cada uma destas probabilidades. E a probabilidade seguinte terá de ser uma destas. Há 4 possibilidades para o dado 1. Qual é a probabilidade de sair 1, 1 sexto? Isto é o dado 1. Isto é a probabilidade de sair 2, e aqui 3, e aqui 4. Qual é a probabilidade de sair 1 no dado 1? É 1 sexto, certo? Todas estas probabilidades são 1 sexto. Esta é a probabilidade de sair 2. Esta é a probabilidade de sair 3. E esta é a probabilidade de sair 4. Tendo saído 1 no dado 1, qual é a probabilidade de sair 4 a seguir? Há 6 casos possíveis. Nesta árvore, também podíamos contemplar a probabilidade de sair 5 ou 6. Mas essas não contam para este resultado. Ficam automaticamente excluídos. No dado 2, a probabilidade de sair 4 é de 1 em 6. 1 sexto. Há uma série de outras possibilidades, mas esta é o único caso que nos permite obter 5. Esta coluna representa o dado 2. Análogamente, se sair 1, 2, o que terá de sair no dado 2? 3. Há novamente uma probabilidade de 1 em 6 de sair 3. Como é evidente, isto somaria 5 de novo. Se sair 3 aqui, há uma probabilidade de 1 em 6 de sair 2, que é exatamente aquilo que precisamos. Claro que podem sair imensos outros resultados, mas só estamos interessados naqueles que nos permitem somar 5. Se saísse 4, vou mudar de cor. A probabilidade de sair 1 para dar a soma total de 5 é de 1 sexto. Então, quais são as probabilidades de tudo isto? Isto é 1 sexto vezes 1 sexto. A probabilidade disto de sair 1 e depois 4. Vou limpar isto. Acho que estou a ficar sem tempo. Vou fazer deste lado. A probabilidade deste acontecimento ocorrer... Isto está a ficar mais confuso do que é normal. Disto de sair 1 e depois 4 é 1 sobre 36. É 1 sexto vezes 1 sexto. Aqui, a probabilidade é de 1 sexto e depois disto acontecer. A probabilidade disto de sair também é 1 sexto. Portanto, é 1 sobre 36. Seguindo a mesma lógica, isto é 1 sobre 36. Isto é 1 sobre 36. E isto também é 1 sobre 36. Cada um destes é 1 sobre 36. Se pensarem na grelha que desenhámos, cada um destes resultados representa um quadrado desta grelha. Sair 2 e depois sair 3. Sair 1 e depois sair 4. A probabilidade de sair 5 é igual à soma disto tudo. 4 sobre 36, que é igual a 1 sobre 9. Só queria que percebessem que não tem de desenhar uma grelha. Podem fazer uma árvore ou uma pequena tabela como esta, determinar as possibilidades de sair 5, calcular as probabilidades de cada um destes resultados e depois somá-los. Todas as formas são válidas. Em diferentes ocasiões, diferentes métodos poderão ser úteis. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.